Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader, mais um vídeo técnico do Rotina do Trader. Eu estou aqui esperando ele buscar meus alvos, eu fiz o estudo ontem, eu vou fazer um comparativo aí do que eu falei e do que está acontecendo aqui. E aí eu vou fazer uma reação, estou aqui na operação e vou fazer uma reação ao vídeo e tudo mais para vocês entenderem aqui as coisas que a gente está fazendo. O mercado aqui, a gente fez uma venda exatamente nesse ponto, no EAD, exatamente nesse ponto aqui, que é uma venda de uma estratégia que a gente tem que dá alvos aqui nessa região aqui. Ela dá alvos nessa região aqui, você vende aqui, você pode vender aqui, o estope dela está acima desse ponto aqui. Se você estopar, você tem que entrar de novo, fazer um parcial nessa região e seguir com a estratégia até aqui. Então, detalhe aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto, o mercado ele dá, entra bastante compra. Então, nesse ponto, se você aguardar ver o que ele vai fazer, a gente não precisava nem sair com parcial. Aguardar aqui, você pode estopar essa operação para trás aqui. Ou aguardar, estopar, aceitou 0 a 0, eu só entrei aqui a mais nessa continha aqui, que eu ia fazer isso para um vídeo para vocês, para entender que quando você está fazendo uma coisa de acordo com o estudo, não fugir do estudo, não fugir do que está acontecendo, nem dos fundamentos, por exemplo. Hoje, a liquidação do contrato, entra no contrato novo. O que acontece? As pessoas estão se desfazendo dos lotes antigos, tá? E agora, daqui a pouco, começam a montar as posições do mercado para o próximo contrato. Então, a gente sabe que quando a gente, ainda, com estratégias, você tem essa definição de ser estratégico, essa entrada perfeita aqui em cima, você sabe que você tem que esperar ele chegar aqui. E a compra vai entrar somente aqui. Ah, mas você vai olhar o book, vai olhar tal? Não, você pode olhar o book, tá? Você começar a olhar o book, entender o que eles estão fazendo no momento aqui e tal, você, provavelmente, não vai fazer essa operação. Se você só ver o básico do mercado, da onda, ele fez topos e fundos aqui, não rompeu o topo anterior. Se ele romper aqui, a gente tem uma confirmação. Então, você não pode fugir do conceito também, tá? Quando você não foge do conceito, provavelmente, você vai fazer um trade interessante. Só que você vai ter que entender o seu stop. Se a pessoa entender que o stop dela é aqui e acha que é muito grande, provavelmente, nessa região aqui, ela não vai entrar vendido. Provavelmente, não vai entrar vendido. Só que tem um detalhe. Se você entender que o rompimento dessa região vai te dar a venda, aí você espera ele o quê? Voltar nesse ponto para só depois você entrar na venda aqui, tá? Eu entrei num ponto de estratégia do Rota. Esse aqui é um ponto de estratégia do Rota, onde ele dá esse primeiro alvo aqui, tá? Aliás, acabou de dar o alvo do estratégia do Rota. É daqui e aqui. E essa estratégia que eu tenho uma entrada aqui, que eu dei no EAD e falei para vocês segurarem a venda, o alvo estamos esperando aqui. Nada impede que esse mercado teste essa região e continue que é forte, inclusive, até esse ponto aqui embaixo, 115 e pouco. Só que você tem que saber o quê? ter os parâmetros para seguir isso aqui. Até o momento aqui, não sei se dá para ver, até o momento aqui, estamos com R$1.834,00. Estava com 20 contratos, sei com dois ali só para demonstrar um parcial, não significa muita coisa, né? Só para você ver que mesmo a gente não operando muito essa conta aí hoje, né? Eu fiz dois tradesinhos nela aqui, né? Leve, para mostrar para vocês que dá para fazer esse dinheiro, dá para fazer essa grana aí. De acordo com os estudos de ontem, tá? Eu falei exatamente desse tipo de movimentação. A gente estuda essa movimentação para conseguir... Queria deixar meu depoimento, compartilhar um pouco. O nosso trade com mais qualidade e não modificar. Por isso que a gente estuda todos os dias o mercado a fim de a gente não modificar. Saber o que a gente vai fazer e não modificar. Deixa eu tentar pegar o vídeo aqui para vocês. O vídeo aqui está aqui. Deixa eu tentar passar aqui para vocês. O vídeo está aqui. O vídeo está aqui, no cantinho. E aí foi isso aqui que a gente viu aqui ontem, tá? Que a gente fez o estudo, tá? Aí eu falei que ia mudar o... NJ, isso aí não ficou fazendo... Não tem... Contrato e tal, etc. Um alvo exatamente aqui. Aí eu falei aqui, ó. Então, você podia fazer uma compra aqui. Uma compra aqui, um parcialzinho, aguardava. Inclusive, eu mostrei aqui, ó. Ele mostrava a tendência com o estudozinho atrás. Era só alvo aqui em cima. Qualquer coisa que você faz aqui no meio, você toma... Região, zona neutra, para a gente pegar a venda aqui. Você toma stop, você vai fazer besteira. Óbvio, o cara na sorte... Quando ele opera na sorte aqui, fazendo médio, fazendo um monte de coisa, Nesses pontos, ele tá aqui, foi lá e buscou nosso alvo total. Ele podia abrir aqui nessa região, no caso, ele abriu aqui, ó. Ele pode abrir já nesse ponto aqui. Nesse caso, ele abriu aqui, continuar fundo lá direto. Então, ele poderia abrir aqui, continuar, rompendo alto. Trabalhar aqui, cair ou ir além aqui. Buscar exatamente nos nossos pontos lá. Ou poderia ter aberto a partir desse ponto aqui. Buscar direto o alvo. Sempre a gente tá ligado aqui. Ele segura aqui nessa região. O que o preço vai fazer, olha aqui, ó. Olha essa onda agora, nesse momento aqui. Perdeu este fundo aqui. Olha essa onda. Perdeu este fundo. A gente segue na consolidação. Hoje. Buscando os alvos abaixo. Fiz o quê? Vou buscar o alvo direto lá. Então, aqui a gente dá todas as possibilidades. Porque você pode ter o mercado abrindo aqui. Pode ir no mercado abrindo aqui. Pode ser que ele faça no final da tarde. Pode ser que ele, no começo da tarde aqui, no começo do dia, ou ele abre, puxando um pouco acima aqui. Olha só como a gente segue. Buscando acima, inclusive andando mais aqui. E ele podia romper no final da tarde. Se não, olha lá o nosso page. O nosso page de termino do dia. Ele rompe, só que ele abriu aqui, ó. Abriu aqui. Você junta mais ou menos a parte do fundo aqui no final do dia, tá? Você não vai estar usando a briga para baixo, a briga para baixo, a briga para baixo. E aí você vai chegar nesse ponto e você não vai estar querendo comprar um pontinho aqui e tal e fazer um back nessa região. E aí você vê todas as possibilidades que a gente tem no mercado. Então, esses vídeos são feitos para quê? Para você entender que o mercado, que a galera vai fazer aqui, a gente está tomando as decisões aqui e aí vai vir. Vamos encontrar lá. Os pontos de entradas parciais e tudo mais. Para a gente entender também um pouco melhor, como a gente segue no EAD, vou mostrar aqui para vocês como que a gente segue no EAD. A gente simplesmente aqui, ó, no EAD, a gente tem um alvo aqui, a gente fez a compra aqui nessa região, tá? Bateu o alvo aqui, tá? O alvo está aqui, ó, bateu o alvo aqui, esperou ele chegar nessa região, nessa zona neutra, esperou ele testar aqui, você poderia vender aqui, tá? Buscar o primeiro alvo aqui, zerar a operação, fazer uma compra aqui, inclusive a gente fez isso aqui no EAD, vender aqui, fazer o parcial e aguardar para a gente vir buscar alvo. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, alvo do pullback. Aqui, a gente já deixa isso aqui no EAD, para justamente a pessoa segurar uma operação maravilhosa essa. É, tem os fundamentos dele estar fazendo essa liquidação, porque está acabando os contratos e tudo mais, mas você já tem um dia antes de tudo isso aqui. que, ah, mas você não sabe, então, exatamente, eu não sei onde ele vai abrir, eu não sei o que ele vai, como ele vai, qual vai ser o primeiro pullback e tal, só que quando eu já tenho todas as situações, eu consigo o quê? Não estudar, ser conceitual e não fazer nada contra, por isso que vem os resultados, tá? Por isso que tem pessoas que perdem e por isso que pessoas com pouco capital, pouco dinheiro e seguindo o gerenciamento de forma inteligente, você com pouco, com pouco aqui, ó, você com pouquinha coisa aqui, 18 contratos, 20 contratos no caso, a gente vai acabar o dia aqui com 2, 2.500 e sair só nos alvos, tá? Ou ter opção, né, ter opção de segurar aqui até um pouco mais aqui, arriscar mais, óbvio que nessa região aqui entram muitos compradores, tá? E o preço pode bater meu alvo aqui e voltar aqui para depois cair, tá? E aí eu vou seguindo com o preço nisso aí, tá? Eu vou seguindo com o preço, vou entendendo que eu já ganhei, que eu não preciso ficar apavorado para sair da operação, que eu não estou olhando o book, eu não estou olhando nada, eu fiz uma projeção das probabilidades que poderiam acontecer e quando encaixa essas probabilidades e quando eu vejo alguns sinais, eu tenho que confiar no conceito operacional. Aí eu viro e falo, eu sou muito mais favorável operar assim, só vendo o gráfico, do que eu olhar qualquer outro tipo de indicador. é óbvio que com anos e anos de estudo, a gente observa esse lance da liquidação dos contratos no dia do contrato, liquidação, vencimento de opções, a gente começa a ver, saber que tem isso aí, só que isso não vai impactar na minha tomada de decisão, eu não vou ficar impactado porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, para mim tanto faz, eu não vou sofrer esses impactos, tá? E aí eu consigo obter êxito nas minhas operações, tá? E ter paciência de deixar ele vir e me dar meu dinheiro, tá? Sem andar contra, sem fazer trade aleatório, sem fazer trade sem conhecimento nenhum, sem pesar a mão demais e tomar stop nesses movimentos aqui, ó. Nesses movimentos aqui você fica tomando stop, stop, você fica tomando stop comprando top o tempo todo, ó, agora vai, aí você compra top, se lasca, aí aqui você começa a comprar e toma ferro porque você não entende o que tá acontecendo, ah não, porque fez agora um arami não sei o que, ah porque fez um spin top de não sei o que, virou não sei o que, então tá, você tem que entender o que? A onda, o movimento, o contexto do negócio, para daí você tomar as decisões. Obviamente que eu tenho as estratégias aqui, são muito assertivas, elas têm stop, eu tô travando stop ao máximo da galera que tem medo, galera que não sabe operar, galera que não tem resultado, para a galera começar a vir para o mercado de forma mais inteligente, de forma mais calma, respeitar esses pontos importantes do mercado e fazer seu dinheiro todo dia. Aqui ó, é um alvo importante, né, eu poderia zerar minha operação aqui e vender de novo, tá, nesse caso como a gente tá deixando, eu vou deixar ele vir aqui até o meu alvo, mesmo que ele volte aqui na metade ou nesse teste desse ponto aqui, eu vou segurar e sair do meu alvo, tá bom? Vou deixar rolando aí e para vocês entenderem que vocês têm que seguir o seu estudo, tá, por isso que eu passo o estudo para vocês ali, por isso que a gente tá todo dia no EAD junto, para a gente aprender o que? A entrar, segurar o negócio e não escutar nada. Ah, por que isso? Porque o indicador tal deu isso? Porque ele vai buscar tal indicador? Porque tal indicador fez aquilo? Que fez isso? E aí você fica tão confuso que você não consegue tomar a decisão de fazer dinheiro, de entrar, de esperar, de deixar o dinheiro entrar na tua conta e todo dia você terminar positivo. Aí você não pesa a sua mão, você não se alavanca, você não vai fazer besteira e todo dia você vai buscar o teu dinheiro de forma inteligente, de forma eficiente, saber onde são seus alvos e definir esses alvos e tomar esses alvos e parar o dia. Aí você vai começar a ter os resultados que você, que te interessa, que você almeja e tudo mais. Olhando de perto aqui, essa aqui é uma, é um ponto de entrada de compra, tá? Esse ponto aqui é um ponto de entrada de compra de estratégia, tá? Na verdade é assim, aqui é um ponto de, de, do, da entrada, né? Se ele confirmar, né? Ele pode cair aqui, mas aqui seria assim, esperou testar aqui, não rompeu mais esse fundo do teste aqui, você tem uma conta, se tem um parcial aqui, só que você tá diante de uma avalanche aqui pra baixo, com um alvo bem definido aqui. Você não deve se arriscar, fazer uma compra pra pegar um pedacinho aqui, sem uma confirmação, sem um rompimento de tendência, pra querer pegar um negócio pequeno. Então você vai se arriscar pra pegar uma pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa e deixar o seu trade maravilhoso aí, de estratégia bem definido. Ele tem entrada aqui, lembrando, tem entrada aqui e tem alvo aqui, ó. E é um plus que eu dei no 3K, né? Na estratégia do 3K. E aí, você, você que vai fazer o Rota agora, é, eu vou liberar o Rota aí mês que vem. Você, você quer entrar aí, entrar nessa Masterclass e depois fazer o treinamento? Você quer adquirir o treinamento? Eu não ia mais passar o 3K pra ninguém? Eu vou dar o, bonificação, eu vou dar o 3K pra quem entrar no Rota da Consistência, você vai ter uma estratégia a mais. Uma estratégia muito legal. pra fazer a correção da pessoal que, que gosta de pegar trade contra, pelo menos se for pegar um trade de pullback ou de reversão, você vai pegar no ponto certo. Você vai aprender a fazer o trade no ponto certo. E aí sim, você vai ter os resultados que você, você almeja, né? Lembrando que você vê que é bem demorado as operações. Você entra, ela é bem demorada, você tem que aguardar alguns sinais ali, tá? Eu entrei só aqui, tá, pessoal? Eu entrei aqui só aqui, ó. Só nesse ponto aqui, ó, que eu entrei nessa operação aqui. Tô aguardando ele, tô aguardando ele chegar no alvo. Todos os dias eu mostro aí o resultado pra vocês, por quê? Às vezes a gente mostra só o resultado, a gente explica às vezes a operação. Aí esses dias aí eu resolvi explicar algum detalhe de gerenciamento, algum detalhe aí de operação rolando, tá? Porque muita gente se questiona, será que eu sou o único burro do mundo? Você não é o único burro, você é o único cara que ainda não sabe entender o mercado. Você acha que o mercado, você tem que clicar aí pro seu lado, você tá, é um mito, né? Que você tem na tua cabeça e que você botou, não. Você tem que pesar a mão pra ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro pra ganhar dinheiro, gráfico não funciona. O que mais? Robô que vai te dar dinheiro, você vai ficar dormindo. Isso aí é o pior de todos, né? Porque todo mundo sabe que isso aí é a coisa mais difícil fazer um negócio de dar dinheiro com robô, né? Inclusive tem muitas perdas no robô. O pessoal só vê o que só mostra, olha, tô ganhando dinheiro. É igual isso aqui. A gente tá mostrando aqui, mas essa operação, cara, é muito básica. A gente falou dela ontem. A gente falou dela ontem. A gente fala ali pra milhares de pessoas todos os dias dentro do EAD. Essas pessoas estão dentro dessa operação. Algumas pessoas iniciantes demoram a entender que você tem que segurar um pouco essa operação pra ela chegar no lucro. É uma viagem. Você entra aqui, você tem que esperar o preço e vir até o seu alvo. Só que as entradas que a gente dá é pra tirar o medo. A entrada tá aqui, ó. Se você fez só essa entrada no EAD, só essa entrada e só esse alvo, tá perfeito. Se você fez só essa entrada aqui, a gente fez uma compra aqui com alvo aqui, tá? E aí a gente fez uma outra compra aqui com alvo aqui e a venda aqui nessa região com alvo aqui, ó. Só isso aqui já garantiria sua grana legal. Mas se você entrou nessa venda aqui, pegou um alvo aqui ou um parcial aqui pra buscar esse alvo aqui, você tem que segurar. Aliás, o parcial aqui, pra buscar alvo aqui, você tem que segurar. Você tem que segurar até o final. Como eu entrei aqui pra mostrar pra vocês, entrei na estratégia que já deu alvo, tá? Nessa estratégia aqui, que a gente entra aqui, que é a Twindle, ela já deu alvo aqui, ó. Ela deu entrada aqui e deu alvo aqui. Só nessa estratégia aí, ela deu aqui 230 pontos. Só nessa estratégia aí. Óbvio que se você juntar uma estratégia com a outra, que é o que eu quero fazer de bonificação pra vocês, se você não entrar nessa, você sabe que você pode alongar o seu trade aqui. E aí sair com, em vez de sair com 230 pontos, você sai aqui com... 500 e isso, é dobra, 530 pontos. É isso que é o detalhe. Você aprende a ter paciência e aí você faz um parcial aqui e vem aqui e sai com o restante dos seus contratos ali embaixo. No próprio alvo ali. E é desse jeitão aí, tá pessoal? Eu vou aguardar aqui e esperar chegar no alvo aqui. Vou finalizar no alvo pra vocês entenderem que, às vezes, o que demora vocês fazerem um trade é entender algumas estratégias, entender o que o mercado tá fazendo. Às vezes vocês querem saber ou questionar a gente, assim, pra... O cara que não conhece a gente, chega nesses vídeos aqui, às vezes pergunta pra gente, ah, mas por que que isso, por que aquilo? Então, todo dia, nem a ver, você vai aprender. Você não vai aprender com um vídeo de uma hora, um vídeo de 10 minutos. Às vezes, num vídeo desse aqui, pode ser que você aprenda alguma coisa, pelo menos a ter paciência, a saber que o mercado não é pra desesperado e saber que você tem que seguir algumas regras. Ele não vai te sacanear, ele não vai te ferrar, ele não vai fazer nada. Você só tem que gerenciar sua posição, aceitar o lucro quando ele vier, né? E se você entender e tiver suas métricas, suas estratégias, você vai sair com mais lucro, só isso. Óbvio que você pode fazer com muito mais contratos, tá? Isso aqui é replicável pra qualquer pessoa. Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer entre 100 reais aí e até mil reais aí, bem iniciante, bem orientado, consegue fazer isso rápido, tá? E se se manter em metas assim, a longo prazo, você vai ganhar experiência pra começar o quê? A alavancar dinheiro, crescer dinheiro, crescer conta. O problema é que as pessoas não fazem isso. Elas fazem de qualquer jeito, no começo, day trade, mesmo tendo muito dinheiro, quebram a cara. Por quê? Porque você não tem noção do que você tá fazendo. E você tá vendo um monte de coisa, querendo saber como que é o Bradesco que tá operando, porque é isso, porque agora é o BTG que tá batendo, e aquilo, e aquele rolo todo, e você tá ali. E eu tô aqui calmo, paciente, esperando o pote encher, esperando o dinheiro vir na minha mão, olha. Entendeu? Só tô esperando ele vir aqui, ó. Ele cair dentro do potinho aqui, ó. Tá vendo que é o potinho que tá aqui, ó. Abri a torneira aqui, ó. Abri a torneira aqui. Abri a torneira aqui. Tô esperando ele cair dentro do meu potinho, encher meu potinho de dinheiro aqui. É brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira porque o pessoal quer saber muita coisa, muito tal, muito detalhe. Às vezes, pra você entender bem uma operação dessa, você requer quase 100 horas aí de vídeos gravados, você entendendo bastante coisa dentro de treinamento, ou o mês inteiro com a gente, além de treinamento, além de coisa ali. Se você começar também, tem uns vídeos meus antigos aí, que se você assistir esses vídeos, essas playlists aí, vai ajudar bastante também vocês fazerem esses trades, tá? Tem um vídeo aí de iniciantes, um vídeo, dois vídeos bem pra iniciantes, se você assistir esses vídeos aí, vai ajudar vocês aí, tá bem detalhado, bastante coisa aí. Acaba ajudando bastante vocês a fazerem as operações e viessem o dinheiro. Lembrando que agora, agora aqui são duas horas e seis minutos, o mercado tá bem, bem parado aí nesse momento aí. E a gente já tá garantido o ganho, né? Pelo menos dois mil reais ali, nessa operação aí é mil reais, com vinte contratos, a gente já tá meio que garantido aí, pelo menos quinhentos reais, né? Porque se ele voltar aqui, eu posso zerar aqui. E aí também tem outro detalhe, é o detalhe do discricionário. Você vai decidir quanto dinheiro você quer ou se você vai sair no alvo. Ou, se você não vai querer, não vai pegar nada. Se você assumir e perder tudo aqui, você não vai perder nada, cara. Você arriscou pra pegar quase dois mil reais aqui, a mais, só numa operação, tá? Aqui você poderia fazer um parcial e sair com o restante aqui. Ou, você poderia voltar aqui e sair só com metade do que você ganha, zerar metade e zerar o resto aqui em cima. Você tem essas opções. São estratégias dentro de uma estratégia. Você tem que definir tudo antes de você operar. O que você vai fazer? Nesse caso aqui, eu vou sair no zero pra aceitar o lucro total. Eu vou sair no zero e aceitar meu lucro total aí nessa operação. Vou mostrar pra vocês que isso tudo é importante. Mostrar pra vocês que gráfico funciona. Mostrar pra vocês o que a gente estuda num dia. No outro dia, você seguir a risca, sem modificar as coisas, você consegue ganhar dinheiro. Você não pode se perder em pontos de consolidação e querer achar rompimento em qualquer lugar. A maioria dos iniciantes erram nisso. Tem que ir desbloqueado desses mitos aí, né? Aí você quer seguir uma estratégia em qualquer lugar, fazendo de qualquer jeito e acha que vai dar certo. Não dá muito certo, não é muito legal, não. É demorado. Começou a chuva aí. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas eu vou deixar chegar aí. Vou deixar rolar até o alvo. É nesse momento aí que a gente já tá sabendo que a gente já ganhou. A gente já sabe que a gente já ganhou nessa operação. A gente só tá aguardando ele vir e terminar de finalizar nosso trade aí, tá? A gente já sabe que já ganhou. A partir desse momento eu já sei que eu já ganhei essa operação. Ele não conseguiu romper o candle mãe. Não conseguiu romper o candle mãe, tá? Não conseguiu romper o candle mãe. Está na tendência de baixa, tá? Está na tendência de baixa. Ah, mas ele pode? Pode voltar até aqui, tá? Mas é só isso aqui, ó. Ele dá uma testadinha aqui só para ele buscar a turma ali. Se não tiver muita gente fazendo preço médio aqui, né? Se tem muita gente já comprando, comprando bastante aqui, não é lugar de compras, tá? Sem ele ultrapassar essa região, não é lugar de compras. Então as pessoas erram o lugar de comprar, tentam adivinhar aonde o preço vai fazer a reversão, pegar o ponto ideal e é isso que vocês estão perdendo dinheiro. É isso que a maioria perde dinheiro. Tentando adivinhar, numa avalanche dessas, o preço descendo na tua cara com tudo, você vai querer fazer um trade contrário. Felizmente, isso é o terror aí das pessoas que não sabem operar. Vamos aguardar esse ponto, né? Então aqui que é o ponto que começa a dar, daria tipo, início a uma compra. Quem fosse dar início a uma compra, tá? Seria aí, o stop estaria aqui, nessa região aqui, ó. Stop estaria nessa região aqui. Se você desse uma ignição de compra aqui. Seu primeiro alvo estaria aqui no 615, acima dessa linha aqui. Se ele pagasse só metade aqui, ou esse primeiro alvo, ele ainda corre, tem a chance dele voltar com tudo. Quando você está bem posicionado na venda, aqui seria um ponto de você aguardar e começar a fazer venda novamente. A partir do 615 aqui, ó. E aqui a gente está no 520. Ainda falta 100 pontos para chegar lá. Talvez, por não ter rompido esse ponto, agora ele vem e paga a gente. E vem de uma vez. É uma... Se muita gente começar a comprar, 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 fazer preço médio aí, ele vai dar uma puxada de alto. Ele pode voltar de uma vez, hein. Isso aí é... Quando você não entende, não tem técnica, nada. Entra muito emocional aí. A pessoa está na operação, ela pesa a mão tudo ali. Vive fazendo preço médio, fazendo tudo errado. Aí ela se empolga ali, que vai dar certo. O mercado vem e... Às vezes ela está buscando ainda liquidez aí para dar uma queda. E a pessoa entrou muito forte. Nisso aí. Ou... Tem que entender um detalhe aqui. Quando você é iniciante, você viu essa queda aqui. O que você está fazendo aqui? Você acerta exatamente... Só para entender. Você acerta exatamente aqui. Na hora que ele dá aquela esticada aqui, você vai e começa a fazer a venda aqui. Aí o mercado vai exatamente nesse ponto. Vim te estopar atrás do topo anterior. Que você colocou o seu stop. E aí ele vem... Seguir o caminho dele. Tem que entender o que você erra. Para você deixar o negócio acontecer melhor aí. Aí sim. Aí o cara que faz médio, o cara que faz bobagem no mercado, consegue ter um suspiro aí nessa região. Ele consegue respirar aliviado por alguns instantes. Até que o mercado vem e tira toda a esperança dele no trade. Então você não pode ser esse cara esperançoso. Você não pode ser um cara que está tentando adivinhar o que o preço está fazendo. E sim, executar suas estratégias da melhor forma possível. Vamos aguardar esse ponto, né? Então aqui que é o ponto que começa a dar início a uma compra. Quem fosse dar início a uma compra. Seria aí. O stop estaria aqui. Nessa região aqui. O stop estaria nessa região aqui. Se você desse uma ignição de compra aqui. Seu primeiro alvo estaria aqui no 615, acima dessa linha aqui. Se ele pagasse só metade aqui. Ou esse primeiro alvo. Ele ainda corre. Tem a chance dele voltar com tudo. Quando você está bem posicionado na venda. Aqui seria um ponto de você aguardar e começar a fazer venda novamente. A partir do 615 aqui. Aqui a gente está no 520. Ainda falta 100 pontos para chegar lá. Talvez, por não ter rompido esse ponto. Agora ele vem e paga a gente. E vem de uma vez. É uma... Se muita gente começar a comprar, comprar, comprar. Fazer preço médio aí. Ele vai dar uma puxada de alta. Ele pode voltar de uma vez, hein? Isso aí é... Quando você não entende. Não tem técnica, nada. É muito emocional aí. A pessoa está na operação. Ela pesa a mão tudo ali. Vive fazendo preço médio. Fazendo tudo errado. Ela se empolga ali. Que vai dar certo. O mercado vem. Às vezes ela está buscando ainda liquidez para dar uma queda. E a pessoa entrou muito forte. Nisso aí. Ou tem que entender um detalhe aqui. Quando você é iniciante. Você viu essa queda aqui. O que você está fazendo aqui. Você acerta. Exatamente. Só para entender. Você acerta exatamente aqui. Na hora que ele dá aquela esticada aqui. Você vai. E começa a fazer a venda aqui. Aí o mercado vai exatamente nesse ponto. Vim te estopar atrás do topo anterior. Que você colocou o seu stop. E aí ele vem. Seguir. O caminho dele. Tem que entender o que você erra. Para você deixar o negócio acontecer melhor aí. Aí sim. Aí o cara que faz médio. O cara que faz bobagem aí no mercado. Consegue ter um suspiro aí nessa região. Ele consegue respirar aliviado. Por alguns instantes. Até que o mercado vem. E tira toda a esperança dele no trade. O pessoal pergunta assim. Mas não tem aquele nervosismo? Não tem aquela tensão? O que eu falo para vocês? Baseado no que eu já estou vendo com iniciantes. Quando eu estou fazendo o treinamento do Rota da Consistência. Ou esses treinamentos presenciais. Vou deixar aí no final do vídeo aí. Como que é o nosso treinamento. O que acontece? As pessoas. Elas. Elas começam a. A esclarecer alguns pontos. E elas dizem que elas ficam tranquilas. Na hora de operar. Por quê? Porque gera o quê? Convicção. Por isso que quando você assiste propaganda. Assiste um monte de bobagem na internet. O cara fala. Não. A melhor forma de operar é essa daqui. Porque a outra lá não presta. Você está perdendo. É natural que você não conhece. Você está perdendo. Aí você elimina tudo que você está aprendendo. Tudo que você está fazendo. E vai tentar aquilo lá. Quando você tentou aquilo lá. Você vai ficar mais cinco, seis meses ali perdendo. Tentando achar alguma coisa. Sendo que isso aqui é o seguinte. Isso aqui que a gente está fazendo é noções de melhor negociação. É matemática. É visual. O que é errado aqui? O errado é que você não tomar decisões. Não tem estratégias dentro disso aqui. Agora estratégia pode ter. Agora leitura visual. Falar que isso aqui é errado. Eu não estou tentando adivinhar onde o mercado vai. Eu sei onde o mercado tem a probabilidade. Se ele passar de um ponto, ele vai atingir o outro. E aí você vai fazer o quê? Você vai ganhando convicção para executar isso aí. Essa é a chave. Não é assim. Isso é melhor. Isso é pior. Eu sou bom nisso. Eu sou ruim. É você que está colocando um monte de coisa na sua cabeça. E às vezes você não está deixando a coisa acontecer. A coisa se desenvolver. E aí acaba que nada vai dar certo. Conforme você vai fazendo assim. Nada vai dando certo. Nada vai tendo resultado. Óbvio que eu já fiz vários vídeos aqui. Mostrando para vocês. Como bate meta. Em um candle só. Eu estava exagerando em contrato. Batendo lá 5, 6 mil. Já fiz vários vídeos aqui. Fazendo 20 mil. 10 mil. 5 mil. O objetivo disso aqui. É como se fosse um iniciante do zero. Entender que se ele sabe uma estratégia. E se ele já entendeu que ele tem uma estratégia. Ele deveria respeitar. Fazer um parcial aqui. Quando ele entrou aqui. Fazer um parcial nessa região aqui. E esperar o alvo aqui. Se você tem uma estratégia aqui. Você faz um parcial aqui. E aí a partir daqui de novo. Você vai vender de novo. Ou esperar ele fazer aqui. Você pode fazer uma venda. Aqui não. Só para quem faz conta e tendência. Se tem uma venda daqui até aqui. Ou você fica tranquilo sem fazer um monte de operação. Tenta fazer sua operaçãozinha tranquila no dia. E espera bater teu alvo. Aí você vai ganhar o que? A paciência que os operadores que são altamente lucrativos têm. Que é fazer poucos trades. E começar a ganhar dinheiro todos os dias no mercado. Ser o cara consistente. Sem fazer besteira. Eu já ouvi um cara mandou um áudio, um vídeo. Não sei. Não lembro o que era. O cara falou que você tem que fazer 60, 70 operações. Que o cara vai ensinar você a fazer isso aí. Vai fundo aí, pessoal. Vai fundo. Depois, anota aí. www.shake3dpro.com.br Ou se você quiser operar de uma forma profissional. É de graça. Então, cara. Anota tudo isso aí. Vai lá. Perde lá uns seis meses. Depois você vem aqui. Põe a D que eu vou te ensinar como que você vai ficar. Ficar bonzinho isso aqui. Começar a ganhar dinheiro de verdade. Todos os dias eu mostro como que faz. Mostro o resultado. Não tem esquema. Não tem nada. Eu opero ao vivo. Já operei ao vivo. Em mais de 25, 27 ou 28 turmas ao vivo. Algumas com mais de 250 pessoas assistindo. Então, a gente mostra isso aí. Como que é ganhar essa tranquilidade. Fazer isso aí. Mostro o leve. Para ver se os caras replicam isso aí. Começam a fazer dinheiro todos os dias. Mostro o pesado. Já mostrei trades aqui com 400, 500 contratos. Que é igual. É da mesma forma. Só que não é em qualquer lugar que você vai fazer. Você não pode se dar o luxo de perder dinheiro. Se não ficar ruim o seu payoff no final. Então, você tem que saber o momento. Só que daí já é mais difícil para o iniciante. Quando ele quer exagerar no tamanho de contratos. Pelo tamanho de conta dele. Aí entra fora de planejamento. Isso aí é para mais para o cara que tem bastante dinheiro. Que procura a gente. Vai fazer os treinamentos. Antes a gente orienta corretamente o que o cara tem que fazer para ganhar bastante dinheiro. E aí ele vai pagar o nosso tradezinho ali. Vamos ver, né? Está teimando ali. Não está conseguindo passar ali. Mas quando passar ele vem de uma vez. Se não, ele volta mais uma vez testar para cima. Com certeza ele estopa bastante gente que estava fazendo médio aí nessa região. A galera vai fazendo médio. Vai acreditando. O que eu falei para vocês? A galera acredita. Vai fazendo médio. Fica todo confiante. As pessoas ficam todo confiante. Assustam. Toma stop. O mercado vem aqui. A pessoa continua comprando. Toma ferro aqui para baixo. Vai continuar tomando ferro. Toda hora que continuar a comprar aqui. Vai tomar ferro. Por quê? Porque tem alvo ali determinado já. Tem um alvo determinado. É ali que tem as compras. Graficamente é ali que tem as compras. Isso aqui é igual o Lebraille, né? Você está lendo o Braille ali. Eu não sei o Lebraille. Eu não sei ler Linguagem de Sinais. Só que se a gente estudar. A gente vai começar a entender. E conversar com o cara. Que é. Você não vai conversar com o cego. Mas você vai conversar com. Com uma pessoa que é muda, né? Com Linguagem de Sinais. Agora, se você não é cego. Mas se você treinar o Braille. Você vai começar a entender. Onde o cego passa o dedo ali. E começa a entender. O que é cada letrinha. Isso tudo é o quê? É treinamento. É estudo. É dedicação. Ou necessidade. No caso, né? De um cego. É a necessidade dele. E aqui na Bolsa de Valores. Entra muita gente todos os dias. Tendo a Bolsa de Valores como última opção. E tendo como opção fácil. Pode ser bem fácil o acesso. Mas você tem que estudar um pouco. Para isso aí se tornar. Além da única opção. É uma opção de necessidade. Fazer essa opção ser uma opção inteligente para vocês. Olha o NoBreak. Deu uma treinação aí. Está chovendo bastante aqui agora. NoBreak deu uma ativada aqui. Pessoal, não contrariem a tendência. Não tentem adivinhar. E pesar a mão nesses pontos. Apesar dele ter segurado aqui. Você tem uma situação aqui. O que acontece aqui? Muita gente tenta adivinhar aqui. O preço estica que o cara compra. O preço desce aqui. O cara vende. E a gente está paciente aqui. Esperando para pegar o total. Pegar o parcial. Ou sair sem nada. Ou pegar dobrado aqui. Simples assim. O que ele fazia aqui. A gente só vai aguardar. E esperar. Por isso que o plano. No meio da sua operação. Tem que funcionar. Senão você não executa a coisa. Quem estiver na Masterclass. Eu vou ensinar vocês. O que a gente faz para ter consistência. O que a gente faz para executar bem as estratégias. E vou tentar passar umas estratégias bem simples. Para vocês começarem a operar e fazer dinheiro. Nesse ponto aqui. A gente poderia arriscar uma venda aqui. Um scalp aqui. Bem nesse ponto aqui. Só que daí a gente estragaria o preço médio. Mas aqui é onde eu falei para vocês. Que é o ponto que você poderia arriscar. E entrar aqui bem pesado. Inclusive. O ponto onde aconteceriam os stops. Você entraria bem pesado aqui. Para fazer um scalp aqui. Aí garantir uma grana bem legal. Já fazer o double triplo desse dinheiro. Rapidinho. Rapidinho. E você não precisava nem ficar posicionado. Em uma operação só. Esse tipo de operação. É uma operação para evitar que você perca dinheiro. Perca muito dinheiro. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Acabei de ver aqui. Recebi a mensagem aqui no Telegram. Vou mostrar aqui para vocês. Essa operação que eu estou falando. Que o pessoal da sala entrou aqui. Olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal. A pessoa entrou aqui. Está vendo aqui? A pessoa entrou nessa operação. Mesma operação que a gente está fazendo. Segurando aquela venda com o alvo no 116,290 que você ensinou. Vai dar bom. 116,290. Aqui. Está esperando o alvo aqui. 116,290. Aqui. Está esperando o alvo aqui. Nesse ponto aqui. Aqui é o alvo aqui embaixo. Então assim. A galera sabe. A galera entrou aqui. A galera entrou aqui nessa região aqui. Antes. Antes. Já fez um alvo aqui. Quem quis pegar a compra. Pegou aqui. Entrou novamente. Fez o parcial. Está com o médio aqui em cima. Não está com esse médio nosso aqui. Está com o médio aqui em cima. Esperando o alvo aqui. Aqui realiza um pouco. E aqui zera tudo. É isso que eles estão fazendo aí. É isso que é essa mensagem aqui. Está segurando o treino. Aquela venda. Com o alvo do 116,290. E você ensinou. Vai dar bom. Ah. Isso aqui foi no direct do Instagram. Que eu printei. Que mandei para vocês. Obrigado aí. Para quem manda as mensagens para mim. Eu preciso que vocês confiem. Acreditem nisso aí. Para vocês conseguirem ganhar dinheiro também. Isso que é interessante aí. Que legal que vocês me mandam isso aí. A gente entender o que as pessoas estão fazendo aí todos os dias. Isso é muito importante ver isso aí. Vocês têm que seguir, né? Quem segue vai ganhar dinheiro. Sempre vai ganhar esse dinheiro. Sempre vai buscar. Quem segue vai ganhar dinheiro sempre. Bastante gente às vezes entra muito danificada, né? Com a cabeça muito danificada no EAD. E a gente tem a... A gente entende o iniciante. Entende o cara que sabe muito, mas não sabe ganhar dinheiro. E aí a gente consegue ajudar bastante essas pessoas aí. A fazer o seu dinheiro. A chegar nesse ponto que a gente fala aí. De ter essa tranquilidade para operar e tudo mais. E não fazer besteira no meio do caminho, né pessoal? Que é o mais importante. A gente tem uma... A gente tem uns alvos e tudo mais. A gente entende, né? O que a gente está fazendo. Pode, óbvio. Tem mais estratégias. Você pode fazer ali no meio. Inclusive aquela venda que eu falei para vocês. Que você podia vender mais aqui. E depender de preço médio que está colado ou não, né? Se eu puxasse aqui, entrasse de novo e a minha média de preço está aqui. Isso aqui já está ganhando muito mais dinheiro, né? Então tem que entender isso aí também. Estaria arriscando. Só que isso aí é uma operação que o iniciante faz. O iniciante na sala faz. E que dá para qualquer um fazer. Desde que siga certinho o que está sendo proposto, né? Se siga certinho o que está sendo proposto, vai se dar muito bem. Agora a gente aguarda. Aguarda e espera que ele venha bater nosso alvo já. Aquele alvo do estudo de ontem. Que as pessoas também seguiram comigo hoje. Aquele alvo. Vou deixar de longe aqui para vocês verem aqui. Se vocês quiserem ver algum detalhe. Por que que é. Porque às vezes vocês acham. É, porque é isso. Porque é aquilo. Porque é 50%. Não, não tem nada de nada. É uma estratégia aqui. Se você ver ondas também. Pode ver isso aí. Eu não vejo, né? Ondas de élite. Essas coisas. Nem vejo essas coisas. Trabalho em cima de porcentagem. Trabalho em cima de outras coisas. Não tem nada a ver com isso aí. Simplifico muito minhas coisas. Para ter o êxito que a gente tem nas operações. E aguarda ele vindo a meu dinheiro. Óbvio que ele pode segurar aqui um pouco, né? Segurar aqui um pouco. Voltar tudo aqui. Mas se ele romper aqui. Vou aguardar esse teste aqui, ó. Eu tenho marcado nessa operação. Três pontos importantes. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Porque eu entrei. Não entrei no ponto ideal lá em cima. Com o alvo aqui. Então eu sigo essa estratégia daqui até aqui. Tá? Com o alvo aqui. Entrada aqui. Com o alvo aqui. Stopzinho aqui, ó. Stopzinho na verdade pode ser aqui, ó. Bem curto, tá? E aí. Eu posso seguir o quê? Baseado naquela estratégia, mesmo entrando aqui. Saber qual que é o risco retorno. E quanto que é o meu ponto de parcial aqui. Pra me segurar meus alvos até embaixo. Óbvio que aí é uma disputa bem grande. Aí entra bastante compradores aí já também. Tá? Só que aí o pessoal tá liquidando os contratos antigos. Então ainda tá caindo bastante. Se você não entrar junto com o fluxo maior aí, provavelmente você vai andar contra o preço. Entender também um pouco dos fundamentos de como funciona esse mercado, né? E não ficar com muita coisa na cabeça, cara. Com muita coisa na cabeça você não executa nada. Você fica querendo sair. Você fica querendo qualquer esticadinha pra um lado e pro outro. Aqui você tá querendo tomar decisão no meio onde não tem. Ele tá seguindo a tendência. Ele ainda não rompeu a tendência. Ele só veio no ponto de stop e agora tá vindo aqui pra dar continuidade no movimento e dar o alvo final aqui. Ah, mas ele pode continuar além desse ponto? Pode, cara. Isso aqui é só o alvo dessa operação aqui. Pode continuar além disso aí. Agora aqui eu fiz o seguinte. Eu voltei aqui pro computador e eu vi que o preço voltou tudo. Inclusive ficou aqui R$200,00 negativo. Do ponto que ele tava aqui do preço da média aqui. De fazer o parcial. Então eu coloquei novamente o posicionamento de venda nesse ponto. Tá? Novamente o posicionamento de venda pra mim pegar esse retorno desse preço aqui. Aqui agora eu altero aqui os contratos. Vou botar 10 contratos. Pra quando ele chegar no meu parcial aqui. Eu largar lá um parcial. Eu posso deixar parcial só no ponto zero aqui também, né? No alvo aqui, ó. Só no alvo aqui. Deixar um parcial aqui. No R$545,00. Aqui, ó. R$545,00. Eu deixo um parcial aqui, ó. R$545,00. Deixo mais uma comprinha. E deixo o resto dos 10 contratos. Inteiro aqui. Até o alvo final. Tá? Podendo até pegar um pouquinho mais aqui embaixo. Aí deixo tudo montado aí. Tá tudo certo. Só esperar mais um pouco. É... Óbvio que, né? Deixei rolar aí pra vocês verem. É porque a gente não já tava na operação. Aqui é o parcial. Você pode zerar a operação aqui, né? Você tem a opção. Ou zerar tudo aqui, né? E... Se ele não vir buscar teu alvo. Agora, se ele voltou do meu ponto novamente. Eu posso esperar entrar a força aqui no ponto de venda. Entrar a força. Pegar esse rompimento. E vir buscar alvos aqui. E eu já voltei pra ver o que aconteceu. Deixa rolar aí. Daqui a pouco eu voltei. Tá? 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 Tchau. 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 Aí, pessoal. Aqui, nesse momento aqui, eu posso sair de 10 contratos aqui, ó. Logo aqui, ó. Agora aqui, ó. Bateu. Saí com 10 contratos. E aí, o que acontece? Como eu entrei aqui, que eu tava com 18, eu deixei 28 contratos. Entrei novamente no mesmo ponto. Já estou com o mesmo financeiro que eu estava aqui. Aqui. Praticamente o mesmo financeiro. Se ele voltar a seguir, eu vou pegar quase três vezes o financeiro que eu tava. Se ele voltar aqui, eu aceito os mil reais. Tá? E ficar sem nada dele também. É isso aí. Eu fiz o parcial, tá? Entrada aqui. A estratégia que eu falei pra vocês é a mesma estratégia do rota daqui. É a mesma estratégia aqui, só que aqui é parcial e aqui é o alvo. Fiz o parcial, voltou. Stop. Ou deixa chegar no alvo agora. Mais uma vez aqui, eu vou entrar aqui com mais 20 contratos, no mesmo ponto, tá? Mesmo ponto aqui é o 820. 820 aqui. Entrar aqui com mais 20 contratos. Tá? Entrar com esses 20 contratos. Vou fazer um parcial aqui no ponto de parcial e vou zerar o alvo aqui embaixo, tá? E aí eu consegui ir fazendo uma grana, já fazendo três operações no mesmo ponto, só esperando ele vir a hora que o momento certo, que o preço tá vindo pra trabalhar os meus pontos aí, tá? Ponto de parcial, chegando aqui. Pra chegar aqui, eu saio com 10 contratos e deixo o restante pra sair no alvo final. Aí, ponto de parcial. Zero esse contrato. Posso zerar dois, os dois aqui, deixar o restante andar. Aí vocês tiram a conclusão se vale a pena isso aí ou não, né? É um range muito curto, né? É um trade muito curto. É um trade de 100 pontos. E aí a gente espera. Ele bateu o alvo final. Isso é só pra vocês, no meio do vídeo, verem tudo que é possível aí, tá? E aí ele bate o nosso alvo do Rota aí. Alvo do Rota. Tá vindo bater esse alvo. A gente aguarda. Ele pega mais um alvo legal do Rota. E aí eu consigo, até o momento, fazer duas vezes o valor que eu tava fazendo ali. Tá? Não deixo voltar nada aqui. Tá? Zerei. Tô com 18 contratos do início da operação. Só que com uma diferença. Agora eu já tô com mil reais a mais, até o momento. Se ele voltar aqui, a gente zera. Se não, a gente deixa ele lá finalizar o alvo lá, o nosso alvo final. Dessa forma, a gente consegue, enquanto o mercado tá trabalhando aí, a gente consegue ganhar dinheiro. Aproveitar essas oportunidades, ganhar dinheiro. Isso é um scalp. Quando a gente percebe essa situação aqui da busca da liquidez, o ponto que a gente tem entrada, a gente entra novamente e aproveita a oportunidade e faz um dinheiro a mais. Se a gente não entender a coisa aqui, nessa situação, a gente entra e fica sem nada, né? Não faz diferença nenhuma. E aqui, se você observar, o dinheiro que eu tô agora nessa posição, era o dinheiro que eu estaria se ele batesse essa região. Eu estaria com, eu estava com 1.700 aqui, até nesse fundo. E aqui, agora eu tô no ponto de entrada meu, com 2.000 reais. Tá? Aqui, ó. No ponto de entrada meu, tô com o ponto que eu tava antes. Olha aqui, ó. No ponto de entrada meu, estou com o mesmo valor que eu estava no meu alvo. E agora eu posso, se eu estopar aqui em cima, se ele romper contrário e tudo mais, se eu tiver que estopar a operação, eu estopo com o mesmo valor do parcial que estava lá embaixo. Isso tudo, você tem que planejar. Mercado muda, mercado vira, acontece alguma coisa diferente, você também usa tudo a seu favor pra evitar algum risco, evitar algum problema. Vou manter minha venda aqui, no mesmo ponto. Vou manter minha venda aqui no mesmo ponto. Vou vender mais 20 contratos aqui no mesmo ponto. No mesmo ponto eu vou vender mais 20 contratos. E vou fazer uma parcial aqui nessa região, aqui, ó. Nessa região aqui, ó. No mesmo ponto de parcial, eu vou realizar uma parcial neste mesmo ponto. A mercado, tá? Estou batendo a mercado, a parcial. O ponto de venda eu deixo pra igual, e a parcial eu deixo a mercado ali, eu saio a mercado. Sabendo que se ele romper topo, estopa a operação, eu fico feliz da vida com o meu trade. Não saiu de acordo com o que a gente quer no momento, mas a gente consegue extrair o financeiro disso aí. Isso que é importante. Você não fica aleatório no mercado, querendo ter certeza do que... É sempre assim, vai sempre dar certo, vai sempre no seu ponto. Se você não tomar decisão, os momentos que você tem que tomar, provavelmente você vai ter prejuízo. O mercado a gente não manda nele, né? Tem que ter esse entendimento aí. Aí eu posso aguardar tudo? Aguardar, então, no máximo, até mil reais, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Eu poderia guardar até no máximo mil reais, tá? Voltar a ficar no mil reais. Aí sim, eu daria até pra guardar isso aí, ele voltar, aí tudo bem. Tá? Mas você tem que ter um limite, você tem que ter uma... Você tem que saber o que você tá fazendo ali. Você não pode ficar esperançoso, não. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Posso mudar no meio do caminho? Posso. Tá? Resolvi fazer isso aí, mudar. Eu poderia ter zerado aqui, fazer aquele trade bonitinho, aquele trade lindo que você vai ficar maravilhado. Nossa, uau! Mas eu resolvi esperar aqui, fazer algumas operações aqui pra vocês aprenderem, terem mais entendimento aí, né? Tirarem suas conclusões aí do que você acha que é bom no mercado ou não, alguma coisa que você tá errando e tudo mais, falta de decisão de estoque, ou o mercado não vai te matar, não vai te ferrar, você tem que decidir alguma coisa em algum momento. Você vai entregar, às vezes, alguma coisa pro mercado. Em determinados pontos, aí você pode entregar alguma coisa pro mercado. E vamos ver lá se a gente consegue pegar mais um pedacinho aqui. Se não, aqui, é stop. Tá? Eu vou marcar aqui, ó. Em definitivo, tá? Pegou nossa ordem. Não pagou, eu não deixo romper mais essa região. Se pegar essa nossa ordem aqui, é até riscado pegar essa ordem e ir lá e estopar. Tá? Então, o bom seria a gente esperar testar um pouco aqui, voltar, pra depois a gente entrar nessa operação. Mas, novamente, vou deixar rolando pra vocês verem. Às vezes, a falta de... o tempo certo de entrar na operação. Você deveria entrar aqui um pouco depois. Esperar testar um pouquinho aqui, aí você coloca aí e vem com o preço. E aí, a gente sai aqui, ó. Tenta sair aqui nessa região com 10 contratos. Onde eu botei essa linha aqui, ó. Onde eu botei essa linha. E a gente deixa o resto andar aqui. Lembrando que não podemos mais deixar ele passar dessa região aqui, tá? Podemos deixar até testar lá. Não pode deixar passar daquela região. Então, você percebe que a entrada nossa tá sendo sempre no mesmo local. O parcial do parcialzinho aqui, né? Que é um alvo, que é um parcial nesse meio. Está sempre sendo no mesmo local. Eu não tô modificando nada na minha operação. Eu só tô fazendo mais operações, tá? E vou aceitar o stop. Se passar contrário ali agora, eu vou ter que aceitar o stop e ficar contente com o resultado. Que é o mais importante. Você tá contente do que você tá fazendo e do resultado que você tem. e do resultado que você tem. eu vou deixar uma ordem aqui, a hora que ele chegar nessa região aqui, eu vou puxar a ordem e jogar atrás dele, tá, já deixo essa ordem aqui, a hora que ele chegar lá, ó, ele já chega lá, já não perco mais nada, fez o parcial com os 10 contratos, fez o parcial com os 10 contratos, só puxei a ordem, tá, deixo mais uma ali, isso eu estou batendo no mercado, poderia estar deixando aqui no ponto, tá, e aí eu deixo ele vir aqui, vamos deixar ele vir aqui, aqui eu saio com o restante, com os outros 10, e aí eu vou com o inteiro, com os 18, para bater o alvo final, vou tentar fazer esse trade aí, e aí vocês vão ver o financeiro, né, se você fazer nesses pontos certinho, entrar sempre na mesma entrada ali, como que é fazer uns trades a mais aí, ou você faz o primeiro trade aqui, bate seus 1700, tá tudo legal. Deixar pregoado para iniciante é legal também, tá, deixar tudo pregoado, não precisa ficar com medo não, tá, que vai pegar, que estão vendo sua ordem, essas coisas, não precisa ficar com medo não, isso é um, às vezes um, a gente está mostrando aí um jeito de, você driblar sempre com a tua cabeça, tua mentalidade, de, você acha que alguém está no seu o que, isso é um jeito de você driblar disso aí, mas é da tua cabeça isso aí, não é tão vantajoso isso não, é melhor deixar tudo certinho ali, que dá tudo certo no final também, igualzinho, desde que você tenha as estratégias e siga certinho. Obrigado. 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 E agora a gente aguarda aí, vamos ver o que que dá aí pra gente. Ele vem logo nos nossos alvos agora, volto com tudo aqui, política, Galvez já saiu aqui né, com os outros 10 e deixo os 18 contratos aqui para baixo, ou se eu deixo rolando tudo aqui para baixo. agora é paciência, a gente já ganhou já o trade, já fez tudo que tinha que fazer sempre nos pontos corretos eu não fico fazendo trade em qualquer lugar eu não fico tentando achar onde é o melhor ponto, não, tem que ser aqui ou fazendo preço médio então a gente entra no ponto que é replicável pra você fazer isso aí dentro de estratégia você vai entender, você vai replicar, você vai fazer o que tem que fazer você vai aprender estratégia, você vai fazer isso aqui vai colocar e vai deixar rolar, ele vai entender tudo que você está fazendo, onde você vai sair e óbvio que daí se você quiser fazer mais trades daquilo ali, dentro da estratégia, dentro dos pontos, você pode ir fazendo parcial, aumentando seu financeiro ou assumindo o stop do outro lado e está tudo certo por isso que você tem várias estratégias, você pode ser se você faz um trade discricionário você pode usar todos os seus pontos estratégia e dentro dos pontos sem mudar nada, você pode ter atitudes que te levam a tentar fazer mais dinheiro sabendo que você tem sempre uma proteção de stop ah, mas o stop não está aí é, mas se passar o stop, vocês vão ver o stop também, aqui não tem deixa eu mostrar tudo pra você, vou mostrar tudo nesse negócio aí pra você, explicando detalhado principalmente eu quero que você foque na entrada e na tomada de decisão se eu devo sair da operação porque se eu estou tomando decisão aqui se eu estou tomando decisão aqui zero tudo aqui entro novamente aqui ou eu fico sem esse mil tá ou zerando aqui eu entraria aqui zeraria tudo entraria de novo aqui eu estaria ganhando três, quatro vezes mais aqui tá estaria ganhando muito mais dinheiro aqui só pra entender o negócio o financeiro fica muito mais elevado se você não fica segurando a posição o financeiro fica muito melhor aí pessoal eu usei aqui uma estratégia minha aqui pra manter os mesmos 1.700 e o mesmo número de contrato tá ele bateu aqui no ponto de 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 reversão aqui, né que é esse ponto aqui tá eu esperei ele bater nesse ponto de reversão aí é quem faz os treinamentos aí aprende a fazer tudo isso aí só que nesse nesse caso eu quero manter os contratos eu quero manter minha posição e manter meu financeiro como se fosse o primeiro o primeiro trade aqui ó pelo menos o valor financeiro do primeiro trade então eu vou segurar essa operação e depois eu vou entrar com mais contratos até eu ver que não vai dar mais não tem como eu fazer não tem como eu segurar não tem ele vai subir mesmo aí eu estopo a operação acabou mas mantenho meus 1.600 1.700 reais esse é esse é meu objetivo aí lendo o mercado fazendo as estratégias dos pontos corretos não exagerando não fazendo besteira tá sempre pra buscar o que? um financeiro até 3, 4, 5 mil reais ali tranquilamente com a posição aberta mantendo uma venda nessa região entre essa região e essa região óbvio que quando a gente percebe que aqui a gente podia ter zerado tudo é isso que eu falo quando você entende todas as estratégias você não precisa manter a posição óbvio que você tem uma posição você tem um alvo legal e tudo mais e novamente aqui eu volto a falar pra vocês o que eu falei no começo do vídeo aqui foi o ponto de entrada para o alvo aqui e novamente ele deu a certeza pra mim que ele vai dar esse alvo aqui ele deu a certeza pra mim que ele vai lá agora tá ele falou ali pra mim eu vou lá segura que agora eu vou lá então eu vou esperar ele vir me dar meu dinheiro vou esperar ele vir me dar todo meu dinheiro aí é assim que faz novamente volto a falar pra vocês novamente é a mesma estratégia de venda aqui que foi a mesma que deu aqui é a mesma que deu aqui a mesma estratégia que eu tô tendo aqui é a mesma que eu fiz aqui só que aqui a gente poderia ter saído e entrado novamente aqui foi o que eu fiz eu entrei novamente aqui defendi minha posição no ponto correto não fiz preço médio fiz só óbvio que você deve fazer o preço médio aqui no ponto certo pra segurar a sua operação no valor que você quer ganhar mais e vou aumentar minha posição novamente no mesmo ponto no mesmo ponto dessa vez aqui eu acho que eu vou deixar até o final aqui tudo até um pouco mais mesmo agora eu vou deixar rolar até o final esperar aí você pode mostrar pra vocês cara que se você tiver o domínio da situação você nunca tá negativo você não tem trade de susto você não tá ali aleatório olhando será que vai dar certo será que é sorte ai será que não cara ou você decide pro ganho ou você decide ter um momento que não vai dar pra você segurar o negócio você vai estopar e acabar agora você vai ter que tá o que? entendendo o que você tá fazendo e não mudar eu tô ali fazendo uma coisa eu vou manter aquilo ali por quê? porque eu sei que tem uma possibilidade grande dele me dar um alvo legal só que eu não posso passou daqui eu não posso mais fazer correções tá? eu não posso ficar fazendo correções eu posso fazer até aqui tudo bem na entrada aqui e tal tudo bem passou daqui já não tem mais cabimento a gente ficar numa operação dessa ó vou sair um pouco dessa operação aqui vou sair um pouco dessa operação aqui deixar o mínimo de contrato por quê? pra manter o meu pra manter o meu valor financeiro tá? por quê? eu vou entrar novamente só se ele romper aqui pra baixo eu não posso correr o risco dele testar esse ponto e voltar trabalhar mais ainda acima dessa região aí novamente se ele voltar a romper aqui e aí sim romper a tendência volta a romper volta a romper tendência eu entro nele se não eu já tô leve rompeu o topo stop a operação acabou o trade fazer a coisa com inteligência sempre ah mas é um pedacinho é um pedacinho mesmo mas a gente desalavanca deixa levinha ali tá? não arrisca tá? o mais interessante é a gente não arriscar tá? o objetivo é ganhar dinheiro não ficar se arriscando à toa achando que vai ficar na sorte isso aí não dá certo não tá? ó zerei minha posição tô posicionado agora na venda garantia que R$ 1.905 que é o valor equivalente ao que eu tinha ali no primeiro trade né? no primeiro movimento de parcial aí eu viro e falo pra vocês se você faz um parcial aqui ou zera toda a sua posição nesse ponto do primeiro alvo já que você não entrou no topo e não fez o parcial nessa operação que eu fiz se você fizesse de novo essa operação aqui e zerasse próximo aqui uma operação só eu teria feito R$ 1.000 a mais seria R$ 2.800 que a gente tinha aqui quando você tenta fazer correções e tudo mais você percebe que você não tem o mesmo valor só que você corre o risco de quê? de ficar com R$ 1.000 só então tem que tomar cuidado com o excesso de operações quando você faz de qualquer jeito tá? você tem que saber a hora de entrar a hora de sair a hora que não dá mais certo e deixar posicionado ali se acaso sua estratégia entrar de novo você entrar e fazer o seu dinheiro vou fazer mais uma venda aqui tá? fazer mais uma venda aqui fazer aqui 20 contratos a partir desse ponto pra mim sair no alvo nesse ponto onde eu tô onde eu tô querendo entrar novamente aqui tá? aqui eu vou zerar essa entrada que eu dei aqui agora de novo esperei né? esperei ele me dar uma situação ali prática pra mim conseguir dar essa entrada aí tá? eu tenho que esperar o momento certo aí pra mim tá fazendo essa operação parcial dessa operação é nesse fundinho aqui parcial eu comentei com mais 20 eu posso fazer um parcial nesse fundinho e deixar ele vir aqui zerar e depois entrar novamente com as minhas ordens a mais isso tudo pra você fazer ter ideal preparando aí pra fazer o parcial deixa ele vir que a gente faz o parcial logo que ele chega aqui ó logo que ele chegar nessa região aqui eu já faço o parcial nele é demorado esse ponto esse mercado fica bem travado nessa região ele ainda pode testar mais uma vez aqui em cima ou vir direto agora fazer o parcial meu aqui e cair de uma vez ele cair de uma vez pode fazer isso aí deixar a ordem aqui que eu só arrasto e saio da operação só arrastando a ordem tá só pra vocês verem assim às vezes você arrastar a ordem e passar em cima ali você consegue sair da operação quando ele bateu o ponto de parcial aqui o risco é muito muito baixo sabe nessa região é muito baixo o mercado quase no movimento então a gente sabe se passar de determinado ponto a gente stop senão a gente deixa ele vir ali e e a gente sai no nosso lucro como ele já bateu o alvo como ele já bateu o alvo óbvio que ele não pode deixar ele passar dessa região como ele já bateu o alvo ele ainda pode testar mais uma vez aqui cair ou cair de uma vez aqui ó romper aqui cair de uma vez aqui ainda tô mantendo aquele meu valor financeiro de 1700 que é o primeiro alvo aqui tá em busca de um valor financeiro maior operando estratégias simples ali nos pontos só em alguns pontos normais tô fazendo uma mais aqui só pra pegar no no ponto de outra estratégia aqui pra vocês verem mesmo que eu entrar atrasado né o ponto de entrada seria aqui mesmo que eu entrando um pouco atrasado aqui pra pegar um parcialzinho dela a gente consegue fazer uma grana aqui nela mostrar isso aí pra vocês que dá pra fazer grande você às vezes tem meio medo de entrar na operação você entrar um pouquinho só que você vai esperar um pouquinho o negativo né antes de dar o dinheiro isso aí que é o ruim né se você se assustar às vezes você sai negativo e aí o negócio vem te dar dinheiro lembrando que eu tô com 20 contratos você começa com né com a se adequando de acordo com os vídeos do EAD do gerenciamento de risco você não precisa operar pesado não precisa operar nada você vai devagarzinho fazendo levantando seu capital de uma forma mais mais tranquila aqui sim seria o ponto de venda nesse ponto seria o ponto de venda ideal nesse ponto seria o ponto de venda ideal com alvo aqui nessa região aqui onde a gente entraria vendido de novo tá entre esse ponto e esse ponto eu tenho um parcial aqui nessa linhazinha aqui ó nesse fundinho tá onde eu vou fazer o parcial e aí eu deixo pra sair o restante aqui nessa região às vezes nesse momento aí você fica estressado nervoso e tal você só tem que saber o seguinte eu tenho um stop ali no ponto certo ele não tá ali mas eu sei que eu vou estopar se ele passar e eu tenho meus alvos eu tenho que aguardar entrei atrasado mas entrei no direcional do preço ali me dando um direcional no ponto que eu quero pegar ali tá tudo dando certo pra isso é só aguardar e vir buscar meu dinheiro ó lá parcial bati o parcial bati o parcial bati o parcial dos 10 contratos no fundo aqui ele chegou no fundo bati o parcial dos 10 contratos se ele andar aí a gente vai zerar o outro parcial aqui nessa nova entrada que eu vou dar aqui lembrando que eu tô fazendo trade de alvo como se eu tivesse feito só desse ponto a esse ponto aqui a mais acabou que numa operação dessa a gente aumenta nosso financeiro em 200 250 reais a mais né só que esse parcial parcial com 20 contratos se tirou 10 né sobrou os 250 a mais ele é ele é zerado esse a mais quando ele passa dessa região desse topo aqui então tudo isso aí você tem que ir observando botando na conta entendendo o que você tá fazendo óbvio né a gente não tá fazendo nada aleatório aqui a gente tá com a métrica certa fazendo a coisa do jeito que a gente se programou óbvio que eu tô fazendo uns trades a mais pra mostrar pra vocês e aí você percebe onde você erra o que você tá fazendo de errado o que você tá fazendo o que tá prejudicando seu financeiro você tá operando demais você tá fazendo isso aqui é uma coisa bem básica básica só pontos estratégicos pra quem opera com medo pra quem opera bem assim pra ter resultado pra quem tá operando com medo pra quem ainda não tem nada qualquer pessoa consegue replicar nos pontos estratégicos que eu tô fazendo aqui só deixar o negócio acontecer ali e aí tomar uma atitudezinha de parcial pode até deixar pregoado nesse caso eu tô batendo a mercado você pode até deixar pregoado todas as ordens tudo tranquilo lembrando se você botar stop ali você vai tomar uns stop a mais tem esse detalhe também aí depois você ganha você acaba equilibrando ficando não perde o seu capital o importante é não perder seu capital no começo desde esse ponto aqui o certo desde esse ponto aqui desde esse ponto aqui com o alvo aqui segunda estratégia do método 3K eu fiz uma plus dentro do método 3K pra dizer que o mercado não alcança nossos pontos aí você dá essa entrada aí e você tem esse alvo aí é bem legal você faz um parcial no meio aqui faz uma impressão só você não precisa ficar com medo não pode fazer o stop é bem baratinho ela vai estar junto no Rota ela vai estar junto no Rota vou dar um plus uma bonificação vou dar essas estratégias a mais no Rota pra quem for entrar no treinamento detalhe é a espera a gente tem que esperar aguardar saber que a gente vai estopar se ele passar aqui só isso agora já pagou o parcial aqui a gente vai ver se ele continua e dá nossos alvos finais lembrando que agora aqui é 5 horas da tarde e 5 minutos 5 horas da tarde e 5 minutos tá só pra entender o horário também dessas operações final de tarde e a gente aguardando olha aqui o horário 5 horas e 5 minutos por isso que ele ainda pode dar mais uma porradinha de alta ainda pode surpreender a gente ou descer com tudo aí tá pessoal ou descer com tudo aí com força total aí tá ele dá uma pedrada aqui daqui de cima até lá embaixo que não dá nem para só para no alvo só para no alvo lembrando que isso é uma máxima de uma consolidação ali né a máxima de uma consolidação a gente a gente não pode deixar ele passar desse ponto né pode fechar o dia aqui nessa região tá senão ele faz um pullback aqui e finaliza no fundo aqui no fundo ou volta no zero do dia isso aí é bom para ver assim quando a gente fala dos trades que a gente deixa posicionado tal que é só deixar as posições nos pontos quando vem o impacto vem a força vem a realização tal e o mercado vem forte às vezes num candle bem rápido tal você vai estar nos pontos corretos você não vai estar querendo olhar o que ele está fazendo aqui e querer mudar de decisão você vai aguardar tudo certinho seu stop de repente ele vem de uma vez te paga bem legal de uma vez vai ter dias que é mais demorado vai ter dias que é rápido e vai ter dias que vai dar o stop e agora ele fica aí se você ficar olhando a ponta desse preço aí você tem várias vontades de fazer várias situações vários trades várias coisas se você ficar olhando financeiro você quer tomar várias decisões e o mercado parou aí você entrou num ponto legal você está tudo certinho não está fazendo nada de errado e aí você quer tomar várias decisões porque você não pode perder nada e às vezes aquele pouquinho que você não quer arriscar perder você deixa de ganhar um monte ou você começa a fazer lambança aí no meio e é onde mora o problema que você perde dinheiro sempre fazendo porcaria onde não deve fazer você já fez já tomou decisão aguarda o seu planejamento e deixa a coisa acontecer vou deixar rolando aí vou deixar esse preço rolar e vai lá pessoal continuando aí mercado está vindo buscar o alvo aí e a nova entrada além de ser o alvo a gente vai passar direto nele dando a nossa nova entrada até o final até nosso alvo final agora objetivos concretos trades concretos entradas claras sem afobação entendendo tudo que você está fazendo isso é fazer o trade com consciência buscando financeiro no ponto certo com a mão não tão alavancada mas para uma conta pequena o stop fica bem tranquilo de ter também agora a gente suporta o stop porque a gente tem um rompimento de baixa no dólar pode ser que o índice continue a alta ou a gente suporta o stop né ou ele vem e paga a gente tô aguardando aí pessoal tô aguardando aí deixa rolar aí deixa rolar o negócio aí ó lá pessoal ó o que eu tô falando aí agora entra a enxurrada e é de uma vez e a gente tá dentro do trade consciente do que ele tá fazendo e aguardando ele vir e dar todo o nosso dinheiro que é do jeito que a gente merece é demorado às vezes você vai tá na frente do computador sem entender porque você não sabe os pontos estratégicos pra tá operando por isso que é importante você ter estratégia e ter domínio sobre a sua estratégia tá e treinar bastante isso aí tá treinar bastante sobre a sua estratégia aqui é onde eu sairia com 10 contratos nesse ponto eu sairia com 10 contratos eu acabei entrando já de imediato com 20 contratos a mais tá de imediato eu acabei entrando com 20 contratos a mais aí em cima desse ponto aí tá e agora eu vou aguardar vou aguardar e vou saindo aqui abaixo no nosso ponto final no nosso alvo final dessa entrada eu vou sair com meus trades aqui com o alvo final aqui embaixo lembrando que agora nesse momento exato consta que é 5 horas e 30 minutos tá claro aqui e a gente tá fazendo o trade aí esperando os pontos pra gente fazer nossos trades legais estamos vindo com ele aguardando ele vir buscar nossos alvos e é assim que a gente faz nossos trades com inteligência coerência do que a gente tá fazendo e respeitando estratégias e principalmente respeitando o tempo da operação né o tempo da operação às vezes o trade demora bastante pra acontecer e a gente tem que infelizmente tem que respeitar esse tempo de operação senão a gente não sai do lugar na hora de fazer o trade e agora aguarda a enxurrada aguarda a porrada pra baixo agora é de uma vez só agora a galera vai tentar fazer preço médio aí ponto da galera fazer preço médio a gente tá entrando do momento certo do jeito certo estrategicamente bem definido nossos pontos nossos trades pra gente simplesmente entrar quase não ficar nem negativo e aproveitar todo o movimento do mercado com esse contexto de mercado é assim que faz pessoal é desse jeito que a gente trabalha com inteligência com conhecimento com prática é a prática que leva aí a você executar as estratégias da forma que tem que ser executadas a gente só aguarda ele encher nosso pote de dinheiro esse ponto segura bastante mesmo mas quando ele vem ele vem de uma vez tá pessoal quando ele vem ele vem de uma vez o horário é ruim né felizmente o horário não é muito interessante mas é assim mesmo é assim desse jeito a gente só tem que esperar e aguardar o nosso dinheiro agora a gente segura aí tá a gente vai segurar aí e se ele vir aqui legal não vou nem fazer parcial nada vou deixar ele vir no alvo se não vir no alvo toma o stop tá tudo certo entramos no ponto correto seguramos o trade fizemos o trade planejado se o mercado estiver difícil estiver fácil tanto faz às vezes a gente quer que eu entrar na operação e ela fluir imediato não existe isso né você entra você entende dos riscos e aceita os altos e aceita o propósito da operação tem que aguardar que geralmente as pessoas entram aqui né vendendo aqui na ponta aí o mercado volta aqui um pouco dá uma estopadinha nessa turma aqui aí pra depois voltar a cair novamente sempre assim pessoal o pessoal vem quer aproveitar tudo aí vende aqui ele volta a estopar pra depois tentar cair de novo aí tá sempre as pessoas estão olhando a ponta aí do preço e acaba atrapalhando aí as operações é o que acontece bastante no menino e acaba atrapalhando tudo o negócio demora a se desenvolver e aí às vezes volta tudo e a gente tem que estopar por causa disso aí também não tem não é tão fácil assim né depende de todos esses interesses do meio lutando contra uma operação inteligente e aí a gente tá aleatório isso aí também é demorado é demorado é demorado demais aqui é é muito demorado tem que ter muita paciência pra segurar esse trade inteiro é muito muito travado aí mesmo é agora estopa a galera e aí ele vem estopa a galera ele vem no nosso alvo com tudo é sempre assim ele dá essa puxadinha só pra tirar a turma e aí ele vem de uma vez no alvo quem tem paciência aí ganha dinheiro e fica tranquilo quem opera em tempos menores aí acaba jogando seu dinheiro fora porque vai assustar qualquer oscilação do preço ele vai oscilar ali vai assustar e vai acabar que não fazendo um financeiro eficiente não fazendo um trade legal e aí o mercado vai de uma vez nosso alvo ele vai de uma vez e baixa nosso alvo aí pra fazer esse trade aí só entrando no trade esperando os alvos não tem jeito de ficar esperando ele dar um sinalzinho e tal porque isso aí já é o a tentativa do rompimento ou a volta da consolidação né então nesse ponto aqui ele pode só dar um parcialzinho aqui o parcialzinho que voltava em forte na alta ou voltar direto no alvo aqui cair direto no alvo tá então ele tá prestes a testar uma linha de tendência então ele fica bem demorado por isso que não adianta se você quiser entrar depois que o preço rompeu aí você entra e o preço volta tudo você acaba saindo da operação por medo aí você acaba não fazendo essa operação por puro medo e falta de entendimento do stop aí a pessoa tenta procurar um lugar melhor mas o lugar melhor já passou tá pessoal geralmente as pessoas tentam achar um lugar melhor e não consegue achar aqui nem no minuto nem nos cinco minutos porque a pessoa quer achar e acha que é caro o stop só que o melhor ponto é aqui mesmo tá independente de qualquer coisa o melhor ponto é aqui mesmo ele oscila bem pouco negativo tá aí ele vem dar o alvo legal aqui aí é onde todo mundo se perde né sempre vai ser assim uma região difícil de a pessoa tomar decisão mas quando você começa a entender aí você espera e obtém resultados legais aí nessa região nesse tipo de trade agora pegou os stops aí quem acredita na compra vai tomar uma porrada aí pessoal quem acredita nessa compra é o momento que o cara desanima do trade quando ele alongar agora pra baixo dá aquela pancadinha pra cima você acredita na compra e o preço vem com tudo no nosso alvo ele vem com tudo aqui ele vem na hora que ele passar que ele vem de uma vez nessa região independente do horário independente do horário agora é R$5,50 aí é trade que o preço vai fazer geralmente é o preço onde ele vai zerar tudo as posições ali acertar o ajuste ali ele vai se ajustar tudo naquela região ali que é o alvo da nossa estratégia a gente só tem que se manter firme na estratégia firme no stop e deixar o trade acontecer mais nada é demorado vocês vão ver que é sempre um trade às vezes se você entrar de imediato é um trade demorado mas você não sabe se ele vai bater de uma vez ou se ele vai testar testar um pouco pra cima ali e tal e depois ele vai a gente não sabe qual é o momento a força e tudo mais ah mas se eu começar a observar o fluxo se eu observar isso aí você não faz trade aí você fica doido aí você vai começar a pegar migalha migalha e nunca mais consegue fazer com pouco dinheiro fazer financeiro grande o objetivo é com pouco dinheiro você fazer financeiro grande com essas operações e trades inteligentes trades estrategicamente inteligentes em pontos específicos segurou forte aí segurou forte aí mas o mercado continua caindo tá caindo sem força nem pouco importa se ele vai demorar se ele vai rápido a gente tá aí no ponto certo o stop daqui a pouco tá quase no 0 a 0 ali na verdade o stop é no 903 a gente tá um pouquinho acima tá stop nosso tá no 903 então aqui ó a gente já pode colocar o stop no 0 a 0 tá no 903 nosso stop né você pode trazer o stop no 0 a 0 não perde mais e aí só deixar o preço rolar tá agora a gente a hora que voltar no 0 a 0 eu não perco mais a hora que ele me rompeu aqui ó ele rompeu rompeu a linha de tendência rompeu o fundo do gatilho você pode trazer o stop no 0 a 0 não perde mais deixa andar pode até deixar o stop lá se voltar de repente agora por causa do horário você é estopado no 0 você não perde mais nada se não deixa ele afundar e apagar você lá embaixo dá tudo certo seguindo sua estratégia risca aí é um ponto de parcial mas agora eu vou sair no alvo final tá tava brincando ali com vocês fazendo trade parcial pra ensinar vocês a tomar decisão mas agora eu vou sair no final tá ensinar como é que faz dinheiro de verdade como você tem que se comportar ou você sai no 0 ou você sai no ganho sempre vai te dar um negócio um trade legal foi embora pessoal foi embora buscar nossos alvos e aí a gente já está com quase 4 mil reais e você está segurando a estratégia segurando o bonito dos alvos respeitando tudo que a gente fala e aí você está lá com o seu lucro top fazendo tudo certinho esperando os alvos e aí você está de parabéns pessoal está de parabéns é isso que eu quero sempre pra vocês desejar os parabéns pra quem faz o trade certo pra quem espera os pontos corretos e pra quem sabe entender como que funciona isso aí tá sabe entender esse lapso temporal desse jeitão aí é assim que faz dinheiro é assim que você vai ganhar grana tá chegou próximo do alvo aqui próximo do alvo você pode realizar ou esperar ali afundar e pagar você tá nesse caso agora eu vou esperar ali ir no meu alvo porque eu tenho mais alvos pra baixo eu vou fazer o alvo da primeira operação aqui nesse ponto dela e vou esperar o restante pra ele me pagar que seria o alvo daquela operação inicial pra ele me pagar aqui na estratégia certinho não vou sair antecipado tá pessoal não tem necessidade de agonia de medo de desespero ah mas agora é 5,55 pois é o mercado é assim mesmo ele demora bem assim nesses pontos a gente só tem que aguardar e botar nosso dinheiro no bolso e ser feliz tá não precisa ter pressa entender o que tá acontecendo e não ter pressa ó lá tá batendo nosso alvo não vou mexer esperar bater ó chegou colado nosso alvo ó vou zerar aqui ó colou saiu vamos ajudar o robozinho stop no zero a zero não perco mais e agora eu deixo aí no meu alvo e aqui o valor no momento já estamos com 3.900 reais operando só dentro de estratégia no horário 5 e 55 da tarde tá bom pessoal espero que vocês estão entendendo e estejam entendendo isso aí tá é demorado não é um trade rápido mas são trades que a gente opera de forma inteligente opera pra fazer um financeiro legal infelizmente toda coisa que vai dar dinheiro pra gente ela ela não é rápida né ela é um pouco lenta então a gente tem que saber que é assim que funciona a coisa eu vou botar meu stop aí atrás desse ponto aqui ó 790 não entrego mais nada pro mercado quase 790 não entrego mais nem um centavo pro mercado quero o meu lucro total ou ele não bateu aqui mas quase pegou meu alvo eu não posso deixar ele voltar lá tá garantir minha grana garantir meu financeiro legal tô só com o mínimo possível pra buscar algo poderia deixar tudo aqui poderia tá o mercado agora é 6 horas da tarde não sei se ele vai é romper de uma vez né e buscar meu alvo ou ele voltar aqui pra depois cair de novo então eu não posso correr o risco tá de deixar que ele quase bateu no alvo tá de deixar ele aqui voltar tudo tá se eu não tô na frente do computador realmente se você não tá na frente do computador você entrou na operação às vezes você entra mal posicionado toma um stop e aí você não tá na frente do computador não dá pra você fazer a nova entrada aqui e esperar bater alvo aqui como ele chegou muito próximo né do nosso do nosso mas assim foi coisa de 5 pontos aqui do nosso alvo eu já puxei e zerei minha posição melhor lá pra quê se eu decidi sair aqui eu tô muito próximo do quê eu não preciso ficar deixando ele oscilar aqui tá pra depois vir me dar alvos aqui tá não preciso deixar ele mercado de ondas né não deixar ele fazer essa oscilação aqui pra cair se voltar aqui eu estopo o resto tá devido ao horário e tudo mais esperar finalizar aí 6 e 7 da tarde ou ele vai dar o nosso take ou a gente vai estar estopado mas agora já tá protegido já tá feito o ganho foi mais ou menos um valor que a gente queria que nem na faixa de 4 mil reais por quê? entramos uma vez 1.700 reais tentamos outra mantemos o 1.700 tentamos outra agrupamos em 2 mil reais tentamos outra operação aqui seguramos zeramos a operação entramos novamente fizemos aqui outro trade outro parcial zeramos todo ele aqui deixamos o resto finalzinho até o nosso alvo final aqui então toda vez que a gente tentou aqui a gente buscou o quê? 1.700 reais 1.700 reais 1.700 reais daria os 3.500 a conta é simples é muito difícil de entender e quando a gente fez o parcial aqui a gente defendeu o preço inicial não perdendo esse preço inicial pra gente chegar no alvo final a matemática é só essa por isso que a gente não pode assustar quando ele vai em conta a gente tem que ter a decisão de stop no ponto certo e aguardar né quando ele vem pra dar o dinheiro e não perder as oportunidades quando ele chega nos próximos dos alvos ou bem colado ali no alvo a gente tem que aproveitar a oportunidade de fazer nosso dinheiro segurou aí pessoal segurou e eu tô aqui segurando a operação vai tirar nosso stop e a gente entregou aí ó entregou aí acabou entregando uns 200 reais aí talvez né talvez uns 200 reais a gente entregue pro mercado talvez ele pode virar tudo pra baixo aí novamente pode descer com tudo aí e dar nosso lucro aí tá no preço tá no ponto certo de stop se ele não pegar nosso stop ele desce e dá nosso lucro total e aí acaba nosso dia né pessoal a gente já fez tudo que tinha que fazer pegou tudo que tinha que pegar tô esperando até o final o trade mostrei pra vocês aqui se ficar por algum eu falo isso na sala inclusive chegar a ficar por 5, 10 pontinhos do alvo aqui você já puxa rapidinho realiza a hora que ele tá aqui não fica tomando decisão assim ah vou esperar um pouco porque senão ele faz o pullback aqui ó faz o pullback aqui você praticamente anda 200, 300 pontos aí ou mais aí pra trás né do lucro que você obter pra depois ele ir novamente lá a não ser que é começo do dia e tudo mais aprender a tomar essa decisão aí ajuda a gente fazer dinheiro de verdade coisa pouca né 10 pontinhos ali ah se todo mundo segurasse então mas não é tem vários fatores aí que envolvem isso aí 6 e 10 da tarde aqui ó 6 e 10 da tarde daqui a pouco fecha o pregão a gente ainda tá na operação não mudou nada o plano tá igual né não mudou nada você não tá nervoso você não tá querendo realizar você não tá assustado você já botou teu stop já botou teu lucro no bolso você foi lá e botou dinheiro no seu objetivo se não chegou no teu alvo né com ganhar uns 2 mil reais aqui se ele continuasse né aqui dava 1.700 dava 1.700 mais é dava praticamente os 3.500 você já realizou fazendo mais operações aqui no ponto anterior se ele vinha mais a gente pega um pouquinho a mais mas a gente já realizou trabalhando o preço exclusivamente em um ponto óbvio que eu depois eu podia ter parado aqui zerado entrado de novo só aqui queria fazer mais dinheiro mas eu fiz outras operações ali dentro de estratégias do Rota pra pra gente chegar no mesmo resultado é agora ou tira ou ele vai cair mas eu não mexo nele tá não vou mexer nele não fechar aí se tomar tomou se cair legal a gente deixa rolar vou ficar até o último minuto pra encerrar a operação pra vocês verem todas as algumas detalhes operacionais aí de atitude de pontos e tudo mais de stop de tomar as decisões que resolve você ganhar fazer você ganhar mais dinheiro e paciência quando a gente fala da paciência entendimento que você tá fazendo você pega só que é trabalhoso você vai ver que é trabalhoso não é ah é só fazer isso é só fazer aquilo você tem que estudar você vai ter que entender isso aí tem que botar isso dentro da sua cabeça acabou o mercado hoje acabou o mercado hoje fomos zerados aí pela corretora tá zerado pela corretora 3.500 reais o que a gente queria não era o que a gente queria até o momento era o que a gente queria até esse alvo mas o mercado não veio só deu o primeiro alvo e a gente aproveitou nossas estratégias pra mesmo assim botar o dinheiro aí no no bolso 5 6.15 ordem zeradas preço finalizado bolsa finalizada aí pra gente no day trade essa conta day trade tá bom espero que vocês tenham gostado tamo junto abraço entra aí no grupo link na descrição ou entra lá no instagram arroba shaketraderpro um abraço tamo junto vejo vocês aí no Rota da Consistência pra cada vez mais mais traders top se estiver no mercado e aproveitado desse mercado maravilhoso um pra cima pessoal